Salve! Salve! Isso aí! Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer um show de ofertas de iPhone! Espetacular! Espetacular, né, Igão? Isso aí! Quem atende aqui no Balcão? Eu, Lucas! Eu, Igor! Joseph e Igor! Mais conhecido como Bigodinho! E também, não podemos deixar de dizer, a importante aqui no nosso trabalho, a Baloma, que tem a sua participação muito importante aqui também. Às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra, mas com certeza ela é uma joia valiosa que nós temos aqui, viu? Nossa! Gostei! Gostei! Você sabe que a mentira tem perna cuta, né? Ó, gente, aqui é o nosso WhatsApp para você entrar em contato, número 11994776432. Não liguem! A nossa empresa não tem telemarketing, nós não atendemos ligações, somente mensagem pelo WhatsApp. Pode mandar texto, pode mandar áudio, pode mandar fotos, tudo o que você quiser para poder negociar com a loja. Esse vídeo sai toda sexta aqui no nosso canal. E aqui mesmo nesse canal, às terças-feiras, nós fazemos também uma atualização de preço da linha Xiaomi. Isso aí! Temos muitos produtos da linha Xiaomi e também de games. Afinal de contas, aqui é a loja Portal Cell, mas é o canal Portal Games! Isso aí! Desde 2007 no mercado, já são 17 anos, galera, 17 anos. Não vou mentir, vai fazer 17 anos em maio, mês que vem. A gente começou em maio e no dia 5 de maio faremos 17 anos de Santa Efigênia com muita história para contar, viu? Na linha de iPhones, nós fazemos troca, fazemos o famoso upgrade. Isso aí! Aceitamos iPhone. A partir do iPhone XR. A partir do XR, por causa das atualizações, tá galera? Quem tem o 8, 8 Plus, é um bom aparelho, ainda funciona, mas a gente já não vende mais e também não aceita mais. E também aceitamos o seu videogame, que é muito bacana. Você que tem o game aí parado, às vezes fez uma troca, pegou um Play 5. Sempre a gente conversa sobre games também no outro canal. Quem tem o Play 5 não precisa do Play 4. Exatamente! Todos os jogos que rodam no Play 4, rodam no Play 5. Então você não precisa mais dele, você pode fazer um dinheirinho ou se você quiser guardar também, claro. É sua escolha, mas os preços dos games em geral estão baixando. Muito dificilmente o game vai aumentar. A tendência é cair de preço, né galera? Isso aí! E assim, antes de começar o vídeo, quero deixar uma mensagem muito importante e um salve aí para todos os motoboys do Brasil. Salve! Que levam aí, galera, alimentação, documentos, valores e itens. Fazem entregas que colocam a sua vida em cima de uma moto. E percorrem aí cidades num trânsito caótico, muitas vezes aí engolindo poluição, deixando a família em casa e muitas vezes não sabendo se volta. Eu estou falando isso principalmente também por conta do nosso colaborador aqui, que é o Gustavo. Isso aí! É um parceiraço da loja. Todo mundo que já recebeu uma entrega conhece o Gustavo. O Gustavo faz um trabalho além do esperado, assim como a Fortal Celso, senão ele não faria parte da equipe, né? Aqui todo mundo entrega mais do que o esperado. O Gustavo sofreu um acidente de moto há três semanas, quase quatro semanas. Está encostado, está de molho e está precisando, galera, de ajuda, né? Uma ajuda financeira, um auxílio financeiro. A loja, claro, está dando um amparo para ele. Ele também não está reclamando, chorando as pitangas, mas ele precisa, ele tem filho, tem família. Então eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link da vaquinha que a gente está fazendo. Sinta-se intimado. Se você é seguidor, se você é amigo da loja, galera, nós temos aqui 20 mil, quase 20 mil seguidores. Isso aí! Se 10% desses seguidores mandar 5 reais lá para o Gustavo, 10 reais vai ajudar bastante. Então, por favor, quem puder colaborar, é uma situação de uma pessoa de extremo valor para nós. E para quem também compra com a loja e para quem quer colaborar, está na descrição o link da vaquinha do Gustavo. Conto com vocês, galera, 5, 10 reais, uma ajuda simbólica que vai fazer toda a diferença para contribuir com a família do Gustavo, tá bom? Com certeza. Então é isso. Vou fazer os melhores preços na linha de iPhone. Esses preços são válidos para este sábado. É dia 6, sábado, Igor? Faz as contas aí, dia 6. Sábado, dia 6, a loja abre às 8, encerra às 17 não, às 14h30. Se chegar aqui às 17, a galeria já está fechada, tá? Segunda, sexta, das 9 às 17, ao sábado, das 8 às 14h30. Nós temos convênio com estacionamento e também temos entrega por motoboys. Se você está em toda a grande São Paulo, recebe o seu produto em casa aí ou no seu trabalho, com o custo apenas a mais do frete, consulte pelo WhatsApp. Galera, iPhone em geral já tem o nome garantido no mercado. Tem. Se um 15 Pro Max custar 7 mil, 9 mil, 10 mil, vai vender. Vai. Tem público para isso. Então, nós aqui batalhamos para conseguir sempre... Ser o melhor. Melhor loja, melhor atendimento, com os melhores preços. Então, a gente vai começar mostrando para vocês uma oportunidade, galera. Esse aqui é um Apple Watch Ultra. Esse é lindo, hein? Esse é o último que foi lançado, 49 milímetros. Que cor ele é, Igor? Esse aí é o orange. 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 Galera, esse Apple Watch não foi usado nem 10 vezes. Ele veio lá do Alexandre, meu parceiro policial militar da Corporação da Polícia Militar. Salve para toda a Polícia Militar que colabora aí com o nosso trabalho, com o cuidado aqui da rua e também da nossa cidade, né? Esse Apple Watch Ultra, novo lacrado, está sendo vendido por 4.849. Pode pesquisar, toda loja Apple. Aqui o preço é, em média, 1.000 reais, até 1.500 mais barato. Essa unidade semi-nova, que está aqui à disposição para vocês, galera, está numa super oportunidade por 3.949. Nossa! Gente, é peça única, tá? Não vão brigar. Vem logo para a loja. Não fazemos reserva, somente mediante pagamento. Pô, quero ficar com o produto. Vou mandar o fixo. Ah, eu cheguei aqui na hora, tem um risquinho ali, eu não gostei, eu não vou querer. Devolvemos o seu valor. Claro que se tiver algum detalhe, a gente avisa para evitar essa situação aí com a loja. Temos também, galera, um AirPods Pro. Foi vendido, Igor? Tinha. Semi-novo, já foi. Era do Alexandre também. Então foi embora. AirPods Pro, novo lacrado. Airpods Pro 2, tá? Novo lacrado, já com entrada USB-C. Vou fazer uma loucura essa semana para vocês aí. 1.399. Nossa! Não existe no Brasil. E lembrando, você que se assusta aí com nossos preços, não temos preço diferente para atacado. Isso aí. Se você quer comprar quantidade, nós mandamos capa, película, carregador, além de um ano de garantia que vem, mais um ano pela loja. Então, se você tem interesse em comprar com a loja para revender, é o preço que a gente anuncia aqui no vídeo. E agora, vamos para o preço dos aparelhos, que o vídeo já está no final do vídeo e agora eu vou começar para vocês os preços. Galera, 15 Pro Max. Olha o 15, um monstro. Novo lacrado. Novo lacrado. Igual o meu. Igual o meu aqui, galera. Um ótimo aparelho, sensacional. Essa semana vai sair por apenas para vocês. Aproveitem, é só no sábado. R$ 6,499. Olha isso! Gente, não tem quantidade alta. É quantidade limitada. Geralmente é R$ 6,699, então aí está R$ 200 off. Aproveitem. 15 Pro, R$ 5,999, a versão de 128 GB. O Pro Max é R$ 2,56. iPhone 15, super promoção exclusiva para os inscritos. Tem que ser inscrito. R$ 4,350. Olha isso! Pessoal, todas as cores, tá? Preto, azul, verde e rosa. Top. Temos o 14, novo lacrado, versão de 128 GB também. R$ 3,949, preço muito bom. E o 13 de 128 GB por R$ 3,450. Top. Temos também o iPhone 12, novo lacrado, 128 GB por R$ 3,299. É isso! Ótima opção. Vale a pena o 11. Se findou, não tem mais. Quem sabe, se aparecer, a gente mostra aqui no vídeo. Isso aí. Essas duas unidades, já tem pessoas interessadas, mas estão ainda disponíveis. Aqui nós temos garantia Apple até o mês de agosto. Isso aí. Ou setembro, ou até quando Deus quiser. Esse não tá mais na garantia Apple, mas não tem nenhum detalhe. São de 128 GB, R$ 4,999. Nossa, é pro Max! Gente, não existe outra loja com esses valores. Ainda mais com a confiança da Portal Cell com os brindes que a gente manda, galera. Tenho disponível aqui o iPhone 14, versão de 256, semi novo, por R$ 3,649. É uma oportunidade. Um aparelho desse novo custa R$ 5,000, tá bom? A oportunidade técnica. 256, quem precisa de memória maior corre pra loja. iPhone 13, ó. 13 Pro Max, que tá aqui no meinha aqui, que a gente esqueceu de falar dele. 13 Pro Max. Até o câmera mim procurou. Não, não tá aqui. A gente tem o 13 Pro Max, mas não tem pra mostrar aqui no vídeo, tá? Preço especial pra vocês, R$ 3,990 na linha 13 Pro Max. Olha isso. 128 GB, todas as cores. R$ 3,699, 13 Pro. Que não tá aqui no vídeo, mas a gente tem. Pode chamar no WhatsApp. E o 13 tradicional, 128 GB, semi novo, R$ 2,890. É um preço sensacional. R$ 2,890, vocês entenderam certo. Aí temos o 12 Pro Max, que também tá chegando, não tá aqui no vídeo, mas a gente tem ele disponível. R$ 3,099, gente. Olha. R$ 3,99. Um aparelho 5G, linha Pro Max, com câmera top. 18 meses de garantia, vale a pena. 12 Pro, de 128 GB. R$ 2,849. Preço sensacional. Olha o preço do iPhone 13. Você leva o 12 Pro. Aí temos o iPhone 12. O 12 Pro e Pro Max é de 128 GB, tá galera? Quem quiser memória maior, chama aí no WhatsApp ou olha no catálogo. O iPhone 12, por apenas R$ 2,99, o de 64. R$ 2,249, o de 128. Essa é uma ótima oferta, esse iPhone 12. Muito, muito barato. A gente tá acelerando que o vídeo tá acabando, tá? 11 Pro Max, 64 GB, R$ 2,99, poucas unidades. R$ 2,450, o de R$ 2,56. Preço fora da curva, não tem muitas unidades. O iPhone 11 tem o Pro também, consulta lá no WhatsApp. O 11 de 64 GB, especialmente para vocês, galera, aproveitem. R$ 1,699. É preço do iPhone XR, é o 11 de 64. E R$ 1,899, a versão de 128. O XR, R$ 1,399, o de 64. R$ 1,550, o de 128. iPad 10, para encerrar, iPad 10. R$ 2,750, o de 64 GB, na cor azul. E temos o fonezinho primeira linha, tem vendido muito, a galera tá gostando muito. R$ 179, galera, funciona perfeito. Tem de ligação, tem Apple Watch semi novo, tem cabo, película, capa de todos os modelos. Um monte de coisa. Carregador, que o .g, que o Igor adora quando fala do .g. Você já achou o .g, Nuno? Só encontrei em alguns momentos. Será? Ó, luminária .g, carregamento por indução, abajur ou luminária também, né, que também serve como abajur, com caixa de som Bluetooth, R$ 99. Se inscreve no canal, galera, dá uma moral pra gente, ajuda lá na vaquinha do Gustavo, vem pra loja, ativa o sininho e ainda hoje rola dois vídeos lá no canal TheDroid, falando sobre games e sobre Xiaomi. Tem muito produto, muita oportunidade, a loja da família é aqui. Vem, vem, valeu! Tchau. Tchau.